Posto econômico, o posto pé quente da cidade, combustível de qualidade, atendimento diferenciado, abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Bela casa, móveis e decoração, atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços. Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Acontece hoje, quarta-feira, dia 20 de março, a 11ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O Atlético Patrocinense, que tinha a situação de quase campeão do interior, perdeu a chance em duas derrotas em casa e agora tem que remar logo mais às 9h30 da noite em Tombos, na Zona da Mata, contra o Tombense. A delegação do CAP está concentrada desde segunda-feira em Pedra Azul, perto de Tombos. O zagueiro Betão, que cumpriu suspensão, e o Meia Arilson, recuperado de uma forte gripe, são as novidades. O volante Bruno Moreno esteve no banco sábado, no jogo contra o Boa, e provavelmente será titular da equipe hoje. O técnico Rodrigo Fonseca definiu o time no treinamento de ontem, mas não revelou. O mais provável CAP para o jogo de hoje deve ser Jefferson, Keleton, Juninho, Betão e Ian Barreto, Bruno Moreno ou Arilson, Davi, Leandro Oliveira e Mihai, Felipe Alves e Tony Galego ou Pavane. Cruzeiro e Caldense fazem um jogo decisivo no Meneirão às 9h30 da noite. Com 22 pontos, o Cruzeiro precisa vencer para confirmar a segunda posição. A Caldense, já classificada com 13 pontos, tenta melhorar a sua qualificação. Para pular para o quarto lugar, precisa vencer e torcer por uma derrota do Boa Esporte. Todos no Cruzeiro estão empolgados. O Robinho, por exemplo, quer jogar. Eu já acho que agora está na hora de a gente jogar um pouco mais. Eu acho que a gente precisa pegar um pouco mais de jogo, um pouco mais de ritmo até. Eu não sei ainda o que ele vai fazer, mas eu quero jogar. Eu acho que já fiquei alguns de fora aí e agora está na hora de eu jogar mais. Quero ter uma sequência um pouco maior. A gente sabe também que tem uma sequência muito dura agora. Muitos jogos seguidos, né? Que a gente praticamente não vai ter folga se for passando, se Deus quiser, a gente for passando todas as fases aí. E eu quero jogar. O que é que muda se ali na frente o Mano optar pelo David ou pelo Marquinhos Gabriel? Muda muita coisa em relação à característica de jogo para você que está diretamente ligado a essa parte ofensiva? É, eu também não sei quem vai jogar, né? O professor ainda não passou, deve passar agora. Muda um pouco. O David é um pouco mais de velocidade, mais de fundo. O Marquinhos é um cara que gosta mais da bola no pé, mais meia, mais técnico. É, muda, mas muda pouca coisa. A gente já está adaptado aos dois aí. Quem jogar, eu tenho certeza, vai dar o melhor aí para a gente manter nesse segundo lugar aí. O Atlético garantiu a melhor campanha da primeira fase, independente dos resultados de hoje. Joga com o Tupinambás. Vamos ver a reportagem de Felipe Ribeiro, da TV Galo. Para fechar a primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético vai até Juiz de Fora, enfrentar o Tupinambás nesta quarta-feira. Ótima oportunidade para que o técnico Levir Culpe possa girar mais uma vez o elenco e chance para a estreia do atacante Papagaio. O jogador chegou ao clube há um mês e está ansioso para fazer o primeiro jogo com a camisa alvinegra. Voa, Papagaio! Mesmo com o time alternativo durante a maior parte do torneio, a campanha é mais que positiva. Maior pontuação, melhor ataque, defesa menos vazada, artilheiro e vantagens garantidas para os confrontos do mata-mata. Então, segue o líder. O Galo teve que subir alguns degraus até a liderança do Campeonato Mineiro. Para isso, emendou uma sequência de sete vitórias consecutivas e alcançou o topo da classificação. O outro time da região, a URT, terá sua última chance na briga contra o rebaixamento, jogando contra o Tupi, já rebaixado, em Patos de Minas. Além de vencer o rebaixado Tupi, a URT precisa torcer por uma derrota do Guarani frente ao América e tem sete pontos. Tupi, 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 tupi.